Olá, trago boas notícias. A Google abriu hoje mesmo o seu serviço de inteligência artificial generativa mais avançado, é o Gemini. Isto para os telemóveis de mais de 150 países. Portugal está incluído e o que isso significa é que o Google Assistant morreu, ou quase, está por um fio. O Gemini é, portanto, o grande rival do chat GPT e funciona então agora por cá nos smartphones. Deixa-me explicar-te que o Gemini é um sistema de inteligência artificial generativa que consegue interpretar texto, voz ou até imagem e responder-te em tempo real. Só para que entendas melhor, a Google mandou um comunicado onde dá este exemplo e é que a partir de agora podes, por exemplo, tirar a foto de um pneu furado e pedir ao Gemini instruções de como o trocar, ou então simplesmente obter ajuda para escrever uma nota de agradecimento a alguém. Se tiveres um Pixel 8 Pro, já deves ter a app instalada, pelo menos foi o que me aconteceu. Se não tiveres, não tem mal, eu vou deixar um link na descrição e no primeiro dos comentários só tens de lá ir e instalar à mão, é através da Play Store da Google, portanto é super seguro. Mas então agora nos smartphones Android e como isto veio substituir o Google Assistant para chamar o Gemini, só tens de dizer Ok Google ou Ei Google e tal. Aqui o assistente materializa-se à frente dos teus olhos. Agora, se é verdade que esta inteligência artificial é mais avançada, também é verdade que eu não estou totalmente satisfeito, estou até mais chateado do que feliz, menos neste preciso momento. O que se passa é que, como eu dei a entender, o Gemini não elimina totalmente o Assistant. Há coisas que ainda são feitas pelo Assistant, por exemplo, realizar chamadas telefónicas, de controlar dispositivos do Google, programar despertadores ou temporizadores e por aí fora. Mas, por exemplo, todas as manhãs há anos que digo ao Google Assistant para iniciar o TuneIn, para ouvir a TSF. Isso deixou de ser possível. Da mesma forma que também deixou de ser possível fazer isto. Ei Google. Ou seja, ele não consegue trabalhar dentro das aplicações. Mas, eventualmente, e isso consegue, consegue abrir uma aplicação, mas depois lá dentro não consegue fazer nada. Ou seja, ele consegue abrir o TuneIn ou o Spotify, mas depois não consegue fazer uma busca por TSF ou por Nirvana ou por seja lá o que for. E isto é uma coisa que o Assistant já fazia há anos. Bom, eu fui buscar outro smartphone só para te mostrar como é que isto funciona. É um Pixel 6 Pro que ainda não tem o Gemini. O que tem é o Google Assistant. E aquilo que eu lhe vou pedir é para que ele toque Nirvana no Spotify. Ei Google. Play Nirvana on Spotify. Bom, eu tive que fazer este corte porque ela começou imediatamente a tocar o Smells Like TuneIn Spirit dos Nirvana e depois poderiam haver aí problemas de copyright, de direitos de autor e então não posso pôr essa música a tocar. Mas, de facto, o smartphone com o Google Assistant foi lá imediatamente. Já agora, até te mostro, tive que fazer aqui pausa porque pronto. Já estava a tocar. E sim, eu tenho-te pedir desculpa. Eu tenho os meus smartphones todos ou quase todos em inglês. Portanto, é assim que eu falo com eles. Mas já agora deixa-me também mostrar-te uma outra coisa que me chateou. E tem a ver com a forma como nós falamos a nossa língua. Antes, eu quero só sublinhar-te que com o Gemini e faça o Assistant as capacidades de diálogo são muito maiores. Vais poder conversar a sério com o teu telefone. Mas pronto, a questão é e vais querer para isto. Ei Google. Falas português? Sim, falo português. Posso ajudá-lo com qualquer pergunta que você tenha em português. Já agora, posso mostrar. Ele deixa também um texto com a resposta que dá oralmente. Então, mas falas em português de Portugal? Posso falar em português de Portugal e também em português do Brasil. Sou capaz de entender e responder a perguntas em ambos os dialetos e posso até mesmo traduzir entre eles. Qual português você prefere que o use? Convenhamos que português não é um dialeto. Nem o português do Brasil, nem o português europeu ou de Portugal. Mas pronto, ok. Vamos... Isto também tem muitos erros cá dentro, ok? Mas vamos fazer de conta que a língua portuguesa é um dialeto. Ok. Vamos a isto. Eu quero que tu uses o português de Portugal, porque é assim que eu estou a falar contigo. Mais um momento, espera. Eu preciso que tu fales com o sotaque de português de Portugal. Mas já agora, quero que me respondas em verso. Obrigado. Em verso te respondo, com gosto e atenção, com sotaque português, de norte a sul, com emoção. Diga-me o que queres, qual o teu desejo. Em versos te responderei, com todo o meu engenho. Posso falar de amor, de guerra ou de paz, de flores e estrelas, de tudo o que faz. Parte da vida, do mundo real e sonhado. Em versos te conto, com ritmo compassado. Já agora, vou mostrando também. Aí está o verso que ele está por aqui a declamar. Mas antes, me diga, qual o tema que te chama? Para que eu possa tecer versos com a melhor trama. Pronto, terminou-se. Não é nenhum Camões. Também não é nenhum Drummond de Andrade, já que ele gosta de falar assim com o sotaque. Pensando que não está a falar com o sotaque. Mas é isto. Está a falar com o sotaque. E acho que não o sabe. Alguém que lhe diga. O sotaque temos todos, não é? Mas está com o sotaque do outro lado do Atlântico. Quando eu lhe disse que queria português de Portugal. Não é assim um começo muito auspicioso. Ou seja, a Google deu-nos uma excelente ferramenta. Mas, pronto, continuamos arredados de uma coisa que seria muito fixe. Que era ter a voz em português de Portugal ou português europeu, se preferires. Esperemos que esta situação seja em breve corrigida. Até porque tudo o resto é muito prometedor. E não me estou a referir a isto dele responder em verso. Mas podes pedir receitas em verso. Se as rimas é uma cena que te assiste. Mas, pronto, as possibilidades aqui são imensas. Mas era fixe que fossem imensas mais uma. E essa mais uma fosse o português de Portugal. E pronto, este é um vídeo necessariamente curto. Porque eu também não tenho tempo para mais. Nem tive tempo para explorar muito mais. Agora vamos todos nós explorar isto. Aliás, eu vou deixar os links na descrição. Vou também no primeiro dos comentários. Mas aquilo que eu queria dizer é. Quando começares a experimentar. Diz aqui embaixo nos comentários. O que é que estás a achar da experiência. Porque é fixe todos nós aprendermos juntos com isto. O meu nome é Rui Tocaina. Se ainda não subscreves o canal. Trata disso agora. E acho que está tudo mais ou menos contado. Um grande abraço. Até já. Tchau. 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 Tchau.